Galera, aparentemente em Dinastia Kang teremos algumas mortes e segundo o roteirista o filme será pesado sim Para quem estava pedindo produções mais pesadas o filme vai ter um tom mais pesado e vai ter um tom de perda E hoje vamos conversar sobre essa declaração do roteirista do filme e também sobre quem são os personagens que podem acabar morrendo e nos deixando em Dinastia Kang O penúltimo filme dos Vingadores, lembrando que depois de Dinastia Kang ainda tem Guerras Secretas Então vamos conversar sobre isso hoje e muita coisa para a gente falar, então fica até o final do vídeo e vamos falar sobre isso agora Salve salve nerds, eu sou o Caiminha e sejam bem-vindos ao meu canal e subscrevam mais um vídeo E hoje, rapaziada, estamos aqui para falar sobre uma nova declaração do roteirista de Quantum Mania e também o roteirista de Dinastia Kang O Jeff Lovness que é o roteirista de Quantum Mania e também será o roteirista já confirmado de Dinastia Kang O próximo grande filme dos Vingadores Ele estava dando uma entrevista ao Comic Book, o Brandon Davis que é o jornalista do Comic Book E ele falou sobre o próximo projeto que ele vai trabalhar na Marvel e o próximo projeto que ele já está escrevendo Que é Dinastia Kang, tá? E ele deu um pequeno spoiler do que pode estar por vir, né? Além de outros spoilers que ele já deu Como, por exemplo, que o Namor vai participar do filme E que alguns outros personagens também vão estar no filme Como Homem-Aranha, por exemplo, e alguns outros personagens aí Que já a gente já sabe que vai aparecer, né? Até porque todo mundo ali do nosso universo vai participar Os Vingadores vão precisar de uma grande ajuda Bom, mas dessa vez ele falou sobre Dinastia Kang E falou sobre possíveis mortes e sobre o tom do filme Tá? Porque abre aspas pra ele aí Ele falou o seguinte Eu acho que pros fãs sanguinários Há um pequeno filme chamado Vingadores de Dinastia Kang Acho que eles vão gostar que o filme vai trazer um calor Ou seja, o que que ele quis provocar os fãs com essa declaração? Ele quis falar basicamente o seguinte Pra os fãs sanguinários Os fãs que gostam de um tom mais sério Um filme com um tom mais... Com mortes e tudo mais Com perdas, né? Um tom mais sério, um tom mais pesado no filme Vai gostar muito de Dinastia Kang E aí ele deixa, né? Falando que o filme vai pegar fogo, né? Que vai ser... Vai ter um calor, vai ser quente Então, deixando a entender que Dinastia Kang Teremos um tom mais pesado E um tom de mortes também, né? Provavelmente teremos algumas mortes aí Em Dinastia Kang acontecendo E bom, falo pra vocês que daí já era o esperado, né? Sim, a gente esperava que Dinastia Kang Alguns arcos de alguns personagens iriam acabar Só que eu não esperava que essa declaração fosse sair por agora Tanto é que eu vim trazer o vídeo pra vocês E pra dar a minha opinião também sobre quais possíveis personagens Podem acabar deixando a gente futuramente, né? Pra começar, eu acho que... Assim, claro que uma morte ou outra sempre vai acontecer Ainda mais pra dar esse peso que a galera quer ver E também trazer esse tom mais sério Esse tom mais diferente no filme, né? Um tom mais de luto e tudo mais Que a gente não vê desde o Ultimato, né? E desde, claro, Noi Home ali Quando o Peter perde todo mundo E, claro, dos seus heróis ali Pessoalmente Que eles vão perdendo seus queridos e tudo mais Como o Thor perdeu toda a família Como o Peter perdeu toda a família Como a Wanda perdeu toda a família Mas a gente não viu Um sentimento de luto coletivo Desde o Ultimato, né? Com o Tony Stark morrendo O Scott... Com o Scott não Com o Steve Rogers voltando para o passado E se aposentando ali E alguns outros O fim da equipe dos Vingadores, né? E os outros ali se dispersando Então, a gente não tem esse sentimento de luto Desde o último filme dos Vingadores Então está no momento O próximo filme dos Vingadores Vai trazer esse tom de luto de novo Até porque é o começo do final É o beginning of the end ali E a galera gosta muito de usar Nessa expressão aí O começo do final Porque realmente é isso Dinastia é quem começa o final da saga Então, é um filme muito importante É um filme que o roteirista Que está envolvido Sabe muito bem com o que ele está trabalhando Sabe muito bem lidar com o multiverso Sabe muito bem lidar com o grande vilão Até porque foi ele que apresentou O Keng enquanto mania Você pode achar o filme ruim Você pode achar o filme bom Você pode achar o que quiser do filme A única coisa que você não pode criticar É o Keng O Keng no filme Ele é espetacular E, pô Quem fez isso Foi esse cara Então, assim Está em boas mãos Dinastia Keng está em boas mãos Não tem ninguém melhor do que ele Para trabalhar com o Keng Mais uma vez E eu acho que Esse tom de perda E esse tom de luto Com os Vingadores Novamente Deve acontecer Tá Quais personagens que devem morrer Eu não sei Eu não vou listar aqui Porque eu acho que é muito cedo Também Mas é óbvio Os personagens mais antigos Podem E tem mais chances de morrer Do que os novos Como por exemplo O Feito da Skylade Se ela retornar O que eu não acho que vai acontecer Eu acho que ela deve Acabar a sua jornada Em Guerras Secretas Mas o próprio Scott Lang Também O Homem-Formiga Pode acabar morrendo E eu acho que seria Bem importante E bem legal Assim Legal a entrada De ele morrer Nesse filme E no próximo filme A galera vingar ele De algum jeito Ou tudo mais Lembrando que Em Dinastia Keng Dos quadrinhos O Keng Ele derrota os Vingadores Os Vingadores Assinam Um Contrato Um Tratado E a Terra É do Keng Agora E ele que vai conquistar A Terra E ele que é o dono Da Terra Porque eles não Aguentam mais morte Então Assim A história bate Um pouco Com a dos quadrinhos Caso você não viu Eu trouxe um vídeo Falando sobre A Dinastia Keng Dos quadrinhos Vou deixar na descrição Pra você dar uma olhada O vídeo está bem completo E deu muito trabalho Pra fazer Então Se você quiser dar uma olhada Vai lá assistir Que vale muito a pena Beleza? E bom É isso Perdas vão acontecer Como eu já falei Como eu venho falando A gente tem que estar preparado Pra perder personagens queridos Pra perder atores Saindo do papel E deixando O lugar Para outras pessoas E bom A gente tem que estar preparado A Dinastia Keng Realmente vai vir Do começo Do fim Como eu falei Aqui E ele vai começar Ali A terminar Essa grande saga Que é a saga Do multiverso E bom E bom Agora eu quero saber A opinião de vocês Comenta aí O que vocês acham Quais personagens Vocês acham Que o roteirista Jeff Lovner Está falando Aqui Nessa declaração Tá? Comenta também O que você acha Sobre a minha opinião Se você concorda Comigo Nesse ponto Do Homem-Formiga Morrer E desses personagens Mais antigos E comenta aí Eu quero saber A sua opinião Quero trocar uma ideia Com você É sempre muito legal Trocar essa ideia Com o público Com vocês Que estão aqui Comigo Todos os dias Beleza? Se você gostou Do vídeo Não esquece Deixe o like Se inscreve Ative o sininho Para não perder nada São vídeos Todos os dias Aqui nesse canal Tá? Uma coisa muito importante Eu queria pedir Mais uma vez Para vocês Esse áudio Que vocês estão ouvindo Aqui É do microfone Que eu falei Lá no último vídeo E eu gostaria De saber O feedback De vocês Então comentem Embaixo O que vocês estão achando Desse novo É Esse novo áudio Do canal E esse novo estilo Vocês estão gostando Dá para ouvir direito Tá muito bom Tá melhor que o antigo Tá pior Comenta aí embaixo Que eu quero saber Tá? Eu vou fazer A semana de teste E eu preciso muito Do feedback De vocês Beleza? É fundamental É muito importante Então Comentem embaixo E deixem o feedback De vocês Se quiser me mandar Também Manda nas redes sociais Que lá A gente consegue Até conversar Diretamente Beleza? Manda seu Seu feedback Por lá Ou a sua ideia De vídeo Também Que é por lá Que a gente conversa Diretamente Tá bom? Segue também A nossa equipe No Instagram Segue o nosso Handmaker O Mr. Jogo Que está fazendo as capas Aí O arroba dele Está aí na tela E também O nosso editor O Frost O arroba dele Também está aparecendo Na tela Segue ele lá Que os dois Estão ajudando Muito E essa equipe E essa equipe Maravilhosa Vai ficar Por muito tempo E espero Que continue Por muito tempo E que a gente Fique aí Trabalhando Juntos Por um bom Tempo Com esse canal Então Segue eles lá Também Que eles merecem Demais E bom Não mais é isso Comentem O que vocês acharam Sobre essa Declaração Do Jeff Loveness E o que vocês acham De tudo isso Que vai rolar Em Dinastia King É Vamos trocar uma ideia Porque Aparentemente Iremos chorar Com algumas mortes Em Dinastia King Também Então se preparem Que 2025 É logo ali Se não for cancelado E adiado Obviamente Tem tudo isso aí Bom É isso rapaziada Valeu Falou Até a próxima Fui